A CIDADE NO BRASIL 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 Estou olhando com o cliente hoje mais cedo e é a questão do seguinte, esse cliente é o nome de um bar, bar do Papa Figo, e a função que eu tenho para vocês é essa, trazer esses clientes que estão roubando o dedo e trazer com que os clientes acabem o fígado dele cheio de cana no bar do Papa Figo. A função que eu tenho para vocês é essa, sei que vocês vão conseguir. E é isso aí, vocês têm um ataque. Valeu quem lhe falou. Valeu. Vambora. Sexta-feira eu vou pro reggae e eu não me aguento. Chama a doida Pardão. Tranquilo, velho. E aí, resolveu? Rapaz, o negócio tá na rua negra aqui aí. Não chegou mais aqui não. Não chegou nem uma ideia não. Não chegou nem uma ideia não. É que eu tô pensando assim, não é um inúmero, tem uma garrafa gigante, esperando cachaça assim no meio do parque. Nada vocês pensaram? Um desfile que elas escorriam assim, a voz em cachaça não é assim não, não é. Ela fez uma ideia, meu Eduardo? Se a gente fizer aí um outdoor, uma marca para a cachaça do cara lá que ele tem, e fazer o VP, pode ser só um, eu vou criar o segundo passo, eu vou criar o jogo da música, deixa eu, vem lá, vocês vão ver esse negócio, gostei, trabalha nisso aí pra gente ir pra gente trabalhar, mas depois a gente ir, mas não, vocês aí vão fazer a última vez, quero só o tempo, elas têm que fazer as faltações, se liguem aí, porque o seu trabalho é perfeito, entendo, sem maconha, e com a boa, pega aí, tá? Tá bom, faz isso aí pra você, graças a Deus, Bob Marley, é de São Gomes